Os gaúchos que moram perto da fronteira com o Uruguai estão convivendo com uma das maiores secas da história da região. Em Candiota, caminhões percorrem 70 quilômetros todos os dias. Levam água para abastecer as casas mais isoladas. Sete municípios já estão em situação de emergência. Panelas e pratos se acumulam na pia improvisada fora de casa. A pilha de roupa suja não para de aumentar. Como a água só chega muito tarde, Criciele trocou o dia pela noite. Acendemos a luz aqui fora para poder lavar, porque senão a gente não lava. Tudo de madrugada? Tudo de madrugada, tem que ser tudo de madrugada. Em Bagé, o racionamento que afeta mais de 110 mil habitantes foi ampliado. Passou de 13 para 15 horas por dia sem água. Em nove meses de estiagem, a principal barragem da cidade chegou a um nível crítico. Está 10 metros abaixo do normal. Se a água cair mais um metro, os equipamentos param de funcionar. É que com pouca água, as máquinas captam apenas o lodo. Uma nova barragem está sendo construída, mas só deverá ficar pronta em dois anos e meio. Sem previsão de chuvas para os próximos dias, os moradores fazem tudo para economizar cada gota. Vamos lá. Vamos lá.